O Litoral Norte muito tem contribuído para a dignificação dos seus agentes na divulgação dos seus trajos, usos e costumes que apresenta nas atuações que efetua por todo o país e estrangeiro. Filiou-se no Inatel a 5 de junho de 2003, é sócio efetivo na Federação do Focó Português desde 11 de novembro de 2007. Organiza atualmente o seu festival de folclore, contando com a presença de outros professores ranchos, representando o folclore de diferentes regiões do país e do estrangeiro. Anualmente efetua uma desfodada tradicional e durante os meses de dezembro a janeiro faz cantar de janeiras de porta a porta, permitindo essa iniciativa pelo encontro anual de corvos de cantares de janeiras, muito apreciado pela população. Os seus cantares são proponentes do cancioneiro de música popular portuguesa e de recolhas efetuladas junto das pessoas mais idosas da preguesia de Terafita. O seu repertório é de cerca de 20 cartigas, acompanhadas ao som de acordeãos, violas, esbreguesa, cavaquinhos, bombo, perrinhos e rec-reco. Todas as suas danças cristalizam tradições arcaicas, como por exemplo a rujo ao Senhor da Pedra, cantiga que os nossos antepassados cantavam e dançavam quando iam para a Romaria do Senhor da Pedra. A tirana era dançada aos domingos nos perreiros pelos rapazes e raparigas depois de uma semana do trabalho. O malhão, dançado nas eiras, depois das malhadas e cantado durante a ceifa, entre muitas outras. O trabalho agrícola e o livro do mar são a grande fonte de inspiração do reiço. Os seus concorrentes vestem trajes como antigamente usavam e para a Rita, agentes do campo e do mar, das quais destaca o traje-feijo, o chute, o de Romaria, o de Alicante, o de Mudeiro, o de Leiteira, o de Mulher de Areia, o de Pescador, o Vendedor de Peixe e os trajes do Trabalho de Campo. O grupo é formado por cerca de 40 elementos, com idades compreendidas entre os 5 e os 80 anos. Tem sido animado pelo espírito de conhecer, promover e divulgar a cultura das suas gentes. Connosco, e com um forte aplauso, o gancho-faltórico de Aldeia Nova. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.